A Revista de Escola Dominical é a ferramenta básica do espaço de ensino que é a Escola Dominical. Ela é como o nosso livro didático e como livro didático o seu uso tem muitas vantagens. Nós temos um currículo estabelecido, nós temos a unidade doutrinária da igreja garantida, porque a Revista de Escola Dominical é escrita contemplando a doutrina bíblica e a doutrina da igreja e também os planos e projetos da igreja nos diferentes anos. A Revista de Escola Dominical é a ferramenta base do momento de estudo quando a classe está reunida. Junto com a Bíblia e baseada na Bíblia, cada lição tem objetivos específicos para o crescimento de cada aluno e aluna da Escola Dominical. Embora a Revista seja preparada cuidadosamente, buscando elementos pedagógicos, elementos bíblicos e doutrinários que facilitem o ensino na Escola Dominical, o professor e a professora têm um papel fundamental no uso deste material. Não basta que se pegue o material e leia, é preciso fazer uma pesquisa, é preciso considerar a realidade da sua classe, considerar como são seus alunos e alunas e qual é a melhor maneira deles perceberem e compartilharem a partir deste conteúdo. O segredo para uma boa aula é antecipação, preparo e estudo. Para isso, precisamos planejar com antecedência quais as lições vamos estudar, quais as datas que essas lições serão dadas, quais os recursos adicionais que iremos acrescentar no dia da nossa aula. Muitas vezes precisamos enriquecer o conteúdo considerando o momento que os nossos alunos e alunas vivem, a vivência que eles têm e até os recursos com os quais eles estão acostumados. O nosso objetivo é tornar a aula agradável, participativa, para que os alunos e alunas tenham interesse cada vez maior em estar presentes, em trazer outras pessoas para vivenciar este ensino desenvolvido na Escola Dominical. Então, é preciso variar, é preciso mudar as técnicas, é preciso dar aulas diversificadas e também é preciso incentivar os alunos e alunas para que venham nas aulas seguintes. Mais uma vantagem do uso do material de Escola Dominical e da revista é que, através dela, você pode motivar os alunos e alunas a dar aula também. Você, professor e professora, precisa se lembrar que você não está sozinho nessa tarefa. Caso você tenha dúvidas e tenha necessidades, você pode procurar a equipe pastoral da sua igreja, o seu coordenador ou coordenadora de Escola Dominical, outros irmãos e irmãs da igreja que possam ter conhecimentos específicos em alguma área que você vai estudar com a sua classe. E tudo isso precisa ser feito com antecedência, com alegria e com amor. O site da Escola Dominical também tem vários recursos à sua disposição, outros vídeos explicativos, notas sobre as aulas, um espaço para você se comunicar conosco e tirar as suas dúvidas. E tudo isso está à sua disposição para que, cada dia a mais, o seu ofício de professor e professora seja gratificante e inspirador. Disciplina, oração, organização e planejamento são ferramentas essenciais para você desenvolver uma boa aula. Encorajamos você a buscar aprimorar cada vez mais o seu conhecimento para ser uma benção na vida dos seus alunos e alunas. Você conhece nossas revistas de Escola Dominical? Elas são produzidas para diversas faixas etárias, adolescentes, jovens, adultos. Na Angular Editora você encontrará vários temas. Acesse www.angulareditora.com.br E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida.